O programa da tarde de hoje já está no ar e vamos te contar sobre a misteriosa rádio fantasma no meio da floresta. Trata-se de uma estação de rádio que emite ondas curtas em uma frequência de 4.625 kHz, produzindo apenas um som monótono e constante, que dura 8 segundos e logo em seguida passa por uma pausa de 1 segundo. Essa transmissão está no ar desde 1982 e vem intrigando o mundo inteiro, já que ninguém sabe exatamente qual é o objetivo da rádio. Conhecida entre os ouvintes de rádio ocidentais como The Buzzer, ela possui um pequeno e monótono sinal repetindo-se a uma taxa aproximada de 25 tons por minuto durante 24 horas por dia. A estação tem sido observada desde 1982 e, ocasionalmente, o sinal de alarme é interrompido por uma transmissão de voz em russo. Desde que o mundo tomou conhecimento da UVB-76, ela passou a ser acompanhada de perto por muitos entusiastas e especialistas da radiocomunicação. E muitas informações começaram a surgir sobre a misteriosa transmissão russa, Sabe-se, por exemplo, que os bips repetitivos foram interrompidos apenas 3 vezes antes de 2010, em 3 ocasiões onde foram verificadas mensagens de voz partindo da UVB-76. Em todos os casos, as mensagens de voz envolviam códigos misteriosos, letras e números aparentemente sem um sentido claro. São muitas as histórias e as lendas criadas para tentar explicar a função da UVB-76, mas muitas são consideradas teorias conspiratórias, sem grande fundamentação científica. Uma das hipóteses mais aceitas, no entanto, é a de que a rádio emite mensagens com o intuito de confirmar se os operadores de outras estações estão atentos a possíveis emergências. Em outras palavras, essa ideia, que foi defendida pelo ex-ministro de comunicações da Lituânia, afirma que operadores de várias rádios russas ficam constantemente atentos à UVB-76 para provar que estão rastreando todas as ondas de rádio, caso alguma mensagem interrompa os bips. Outra teoria afirma que a rádio faz parte de um estudo de ionosfera, supostamente usando o chamado efeito Doppler para fazer medições. O problema com essa hipótese é que ela não explica qual seria, então, o objetivo das mensagens que interrompem a transmissão ocasionalmente. Há também quem acredite que os fluidos são mensagens criptografadas, associadas a experiências secretas do governo. Outros dizem que os bips controlam o sistema de lançamento de mísseis. O que se sabe de verdade é que a rádio muito provavelmente possui um microfone aberto o tempo todo, já que frequentemente é possível ouvir conversas ao fundo. Em 2001, por exemplo, foi possível ouvir uma conversa por trás do microfone da estação, dizendo algo como isso é o que a sala de operações está emitindo. Em junho de 2010, a rádio passou por um período de 24 horas sem qualquer transmissão, sendo retomada no dia 10 daquele mês com uma mensagem em código morse e um trecho de uma música do balé O Lago dos Cisnes. Mas em 11 de novembro de 2010, uma conversa telefônica foi acidentalmente transmitida por 30 minutos. Essa conversa está disponível apenas em russo. Em 28 de fevereiro de 2022, ouviu-se a música de Dire Straits Brothers in Arms. Em 1 de março de 2022, às 18 horas e 31 minutos, ouviu-se a música Final Calm Down, da banda Europe. Curiosamente, há relatos de que a rádio mudou de localização fixa. Até onde era de conhecimento dos especialistas e entusiastas, as instalações da rádio ficavam localizadas em Povaroso, a 40 quilômetros de Moscou. No entanto, um grupo de exploradores urbanos publicou em 2011 um vídeo no YouTube afirmando que haviam encontrado o prédio onde a rádio supostamente ficava localizada. No entanto, o local estava totalmente abandonado. De acordo com informações da época, houve relatos de grandes tempestades atingindo a região de Povarovo, o que para muitos pode ter feito com que os responsáveis pela estação mudassem ela de lugar. Para os exploradores, ficou claro durante a expedição que o local abandonado pertencia ao exército russo e que ele estaria diretamente ligado à rádio, ainda que oficialmente as autoridades neguem qualquer relação com as transmissões. No fim das contas, não há como saber quais as verdadeiras intenções da rádio e se ela está ou não realmente ligada ao exército russo. E se realmente as autoridades do país estiveram por trás da rádio, por que todo esse mistério? Essas são perguntas que até então ninguém sabe responder com certeza. E você? Me conta aí, já tinha ouvido falar sobre a UVB-76? Boa tarde, Erlã. É com vocês aí no estúdio.